A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh merda! Por que você não fala nada? Por que você não olha pra mim? Faz jus ao que todos dizem mesmo! Você é um banana! Você não quer, mas eu vou no casamento da Catarina. Mata três pessoas com um coice, mas que jumento mais forte e revoltado. A tragédia aconteceu na Pinguela, perto da Rua Burralda, na frente do número... O coração brechado, cercado de solidão... Pensa que deve ser doce a fruta do coração... Vou contar para o seu pai, que você namora... Eu vou contar para a sua mãe, que você me demora... Sinto o coração flechado... Flechado... Flechado de solidão... Penso que deve ser doce... A fruta... Catarina! Eu preciso pegar meu paletó, mas eu não quero que você me encha o saco... Você não vai entrar na minha casa! Acabou, Martin! Faz uma coisa pra mim! Pega as suas coisas e nunca mais apareça na minha casa! Banana! Puta que... Eu acho que tudo isso tá me deixando é maluco! Se você não me enchesse tanto o saco, eu não tava na casa da Catarina. Alguém... 59 Martyn... Eu estava te esperando! Tá tudo bem, dona Guilhermina? É a Catarina! Corre! Que ainda dá tempo! Catarina! Martin, o que você tá fazendo aqui? Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa A dona Guilhermina tava aqui no portão me chamando pra entrar Claro que não, Martin, o que você tá falando? Que brincadeira de mau gosto é essa? A minha mãe morreu tem dois anos Não, mas não pode ser Ela tava aqui fora Martin, você tá louco? Eu tô muito atrasada, eu não tenho tempo pra essas coisas Se você quiser, me espera aqui Martin? 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 Guilhermina? Senta aqui Guilhermina A Catarina me falou que você Tá morta Então também tô? Não, Martin Felizmente, foi só uma queda Quem está morta sou só eu Então por que você apareceu logo pra mim? Eu sou algum paranormal? Não, Martin Porque você tem uma ligação muito forte com a Catarina E eu preciso da sua ajuda Eu preciso te dar uma missão Missão? Que missão? Você vai me ajudar a acabar com o casamento da Catarina Acabar? Como assim? Por quê? Catarina, eu preciso lhe falar uma coisa É urgente, é muito importante Abre a porta por favor Se você tá bem Você já pode ir embora Não Eu preciso te contar Vai parecer loucura Você tá louco sim Já chegou estranho Você tá estranho A dona Guilhermina me mandou aqui A minha mãe que te mandou aqui? Você é pai de santo agora? Isso eu não sei Ah, já sei Mensagem do além Pois bem, desembucha Sabe o que que é? É que o Cadu O Cadu não é quem você tá pensando que ele é Você não pode se casar com ele Ah, sério? Você nem sabe quem é o Cadu pra falar desse jeito? Ah, já sei A minha mãe que mandou você dizer isso Isso mesmo Como você sabe? Martin, eu não tenho tempo pra essas coisas Por que eu queria mentir pra você? Você me conhece Não, Martin Eu não te conheço mais Faz anos que eu não te vejo E como eu sei que no dia que sua mãe morreu Estava só você, ela e o Cadu aqui Dedução, já que moramos aqui E que foi o Cadu que saiu pra comprar o remédio Martin, você tá se ouvindo? Vai embora E nos últimos momentos de vida dela Ela segurou nas suas mãos Olhou nos seus olhos E disse que estaria sempre ao seu lado Ela iria sempre te proteger Não importa se estivesse viva ou morta E esse pingente que você está usando Foi ela quem te deu No seu último momento de vida Tá bom Você chamou minha atenção Eu tava sozinha naquele dia Não tinha como ninguém saber disso Mas sabe por que eu sei? Porque ela me falou Martin, isso é impossível Mas não Você vai acreditar agora Ela falou que uma das últimas palavras que ela disse Foi eira, eira E no fundo, sabe o que ela tava querendo dizer? Caganeira E você entendeu que ela tava falando da moreira Por causa daquele doce horrível que ela fazia Mas na verdade ela tava falando de caganeira E o... Continua O Cadu O Cadu Trocou os frascos de propósito Porque ele sabia que ela era alérgica Eu não posso acreditar nisso Mas é verdade O Cadu Tava querendo calar a dona Guilhermina pra sempre Tá certo que ela falava demais Mas não... Eu ia me casar com ele Desculpa Eu não quis te magoar Eu só queria te contar a verdade Eu vou ficar um tempo lá fora Catarina Você tá legal? Você acha mesmo que eu tô legal? Eu tô longe de tá legal Você some por mais de dez anos Vem aqui no dia do meu casamento Pra me impedir Dizendo que a minha mãe veio do além pra te ajudar E ainda tem a coragem de me perguntar se eu tô legal É, mas... Nada demais, Martin E eu decidi uma coisa Não vai mais ter casamento nenhum E tem outra coisa Eu vou fugir Com o próximo palhaço que aparecer na minha frente Te chamou? Bora! Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar para a sua mãe Que você me ignora Eu torcia por você, Martin Mas você É um banana Martin, que bom que você contou, amor? Vai para o quinto dos infernos, sua bruxa Eu quero que você morra envenenada com a sua lígua Quando morder essa língua felina Tu não ousa falar assim comigo? Tá pensando que você é quem? Eu falo do jeito que eu quiser Eu cansei de ser chamado de banana mole Me cansou? Do que você tá falando? Aqui pra você Martin, fala comigo O que você tá fazendo? Você nem sabe pilotar Essa moto nem é sua Mas tá na frente de casa É minha Seu burro, você nem tem a chave Depois da curva da estrada Tem o pé de Araçá Sinto vir água nos olhos Toda vez que passo lá Sinto o coração fechado Cercado de solidão Penso que deve ser doce A fruta do coração Eu vou contar para o seu pai Que você namora Eu vou contar pra sua mãe Que você me ignora Vou pintar a minha boca Do vermelho da mora E nasce lá no quintal Da casa onde você mora Da casa onde você mora Da casa onde você mora E nasce lá no quintal 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 E nasce lá no quintal